Olá galera, firmeza, tudo bom com vocês? Caras, o Rato mandou a gente dar uma puladinha lá no acampamento da Sof Pra gente dar aquela investigada pra saber como é que tá a situação com o assassinato do Lucas Eu tô achando que eles tão tirando umas conclusões meio que equivocadas, mas vamos lá Tem outra coisa que eu tô achando estranho, sabe o que é? O Haku falou que ia lá, pra ver se a barra tava limpa Ele já não tava lá? Por que que ele então investigou? Mandou eu investigar, né? Isso aí, velho, mas vamos lá Vamos ver o que a gente vai achar aqui A 170 metros, lembra? Ué, cara, eu não ativei essa moinha aqui Por que eu passei por um moinho aqui que eu não tinha equipado? Opa, vamos ativar esse moinho aqui Vamos a ficar sem comunicação em 23 Devem estar todos mortos, como o resto Não, vamos lá É sempre bom galera É sempre bom a gente Ativar os munhos Sempre bom Nossa que gambiarra que eu fiz Vamos mais um moinho A galera chegou, construiu o acampamento Vamos fazer colheita Vamos fazer Horta Vai ficar massa Olha lá, inclinação Pronto, vamos um moinho Olha lá Viu? Foi um acampamento top Acho massa Quando ativa o moinho galera Até quando vocês passarem pro moinho Ativa Ativa que vale muito a pena Estou de bola Agora Vamos à missão Né galera Então Estou ali a 175 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ai Jesus Não tem Ah mas tem como descer ali Vamos lá Vamos lá 126 metros Vamos lá no hotel Voltar Voltar Eu vi a Sol e a turma dela Perto da torre d'água Então o lugar deve estar vazio no momento Mas não sei quando eles voltarão Bosta Aqui Tô tentando subir aqui galera Pra fazer um negócio Vê que tem pontos de interrogação ali Olha só Uns pontos de interrogação ali Ó Ó Outro Tem algum lugar ali Esse eu não consigo Tem que ir lá pra ver Tem que ir Ah aqui Aqui ó Tem aqui um Eu tentando Rapaz O esconderijo deles aqui É Passos de abrir Olha tem Pra gente pegar aqui ó Mas eu vou farmar primeiro Tá meu Tesouros aqui Cara eu gostei disso Bicho Podem reclamar Pode falar do que que é Cara mas eu gostei Pra caramba Desse negócio De De rastrear No outro tinha Mas não era tão Permanente né Olha só O negócio fica piscando Véio Toda hora Aí eu gostei Gente que odiou Aí eu adorei Gosto também né Gosto Galera Tá lá embaixo Tem mel Ó Pô velho Adorei isso Abaixo tem mel Olha ali Um conjunto ali Que abre Posso aqui velho Entra Ali ó Coisa ali Olha o que que eles estão escondendo aqui Ó Dois iniquidores Vamos lá Vamos aqui Aqui Caramba Agora alguém vai chegar aqui pra me falar comigo Não Isso não é prova Rafa Garrafa Algum tipo de colecionador Ou o que Que esconderijo Sujo do caramba Cheio de luzinha Esse lugar é um lixão É É É É De pressa Tem alguém na sua direção Ah Ótimo Sai daí Já Tem alguma coisa aqui Que porra é essa Caralho Isso Isso é pele humana Rafa Acho que é a tatuagem Que eles esfolaram do Lucas Que doentes Que Sim Nossa Tô com ansia de vômito Sai daí Agora mesmo Vamos contar pro Anchor Por que tava julhando as coisas da minha irmã Não sabia que contratavam peregrinos como faxineiros nessa pocilga Tá esfolando peles agora Barney Do que que A gente não Um pedacinho do Lucas pra lembrar dele Seu doente Vai se fuder Valeu a tentativa Mas isso não é meu Vou te matar Seu machão Cadê seu amigo agora Ok Tá Tão Vamo lá Seu machão Você já era Vou te fazer Samba Eu vou te matar Eu vou te matar Eu vou te matar Que velho Tô mal aqui mesmo Eu vou te matar Que traidor! Porra! Toma essa, peregrino! Para! Puta que pariu, o que tá acontecendo aqui? Ficou maluco? Ele... ele tá de armação. Esse maldito peregrino tá incriminando a gente. Do que ele tá falando, Aiden? Eu encontrei a prova. Escondida nas suas coisas. Prova? Do quê? Você curtou a tatuagem do braço do comandante Lucas. Após a morte dele? Ou enquanto ele ainda tava vivo? Você ficou maluco? Eu não fiz isso. Talvez você não tenha feito. Mas o maluco do seu irmão... O Barney não é um psicopata. Não temos nada a ver com a morte do Lucas. Eu vou falar com o Aiden. Achei a prova que ele tava procurando. Aiden, não somos nós. Ninguém do bazar vai acreditar em você. Por quê? Então de onde veio essa pele, Sophie? Pode ter sido plantado como uma armação. Já pensou nisso? Quem faria isso? E por quê? Pra distrair todo mundo do verdadeiro assassino. Quem ganhou mais com a morte do Lucas? Quem? Teria mais a ganhar. Se foi tão fácil pra você entrar aqui, então outra pessoa poderia vir antes de você e armar tudo? É. Não faz diferença. Agora a questão é entre você e o Aiden. Espera! Por favor. O Aiden não quer saber da verdade. Ele não quer saber de achar o verdadeiro assassino. Ele só quer um motivo pra saquear o bazar. Essa guerra não é minha, Sophie. Não. Mas suas mãos ficarão cheias de sangue. Sangue de inocentes. Tem alguém armando pra cima da gente. Alguém esperto. Não somos sádicos que esfolariam loucas, Aiden. Você sabe disso. Eu sei que você quer se livrar dos pacificadores. Sim, e vamos nos livrar deles. Mas não como psicopatas e assassinos, Aiden. Acredita em mim. É armação. Vou te ajudar a chegar no centro. Eu juro. Como? Acabando com o maior problema do local. Os pacificadores. Isso parece perigoso. Estamos nos preparando pra isso há muito tempo. Vou te contar tudo quando estiver pronta. Mantenha o rádio por perto, Aiden. Hora de mudar algumas coisas por aqui. Eu tô achando que foi o Hakon que colocou essa tatuagem aí. O cara aí tá me ajudando, né? Ele tava sacaneando, hein? É. Bom, agora, galerinha. Nós vamos ter que aguardar aí a tal da ligação da Sophie, né? Então a gente acabou o vídeo por aqui. E assim que eu receber a ligação da Sophie, a gente começa a próxima missão. Mas, nada mentira da cabeça que o Hakon tá armando pra cima da gente. Até a próxima, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma